A polícia militar foi acionada na noite desta terça-feira na cidade de Santa Lúcia para atender a um caso de ameaças. Segundo informações, chegando no local, a polícia encontrou uma mulher e sua filha. A mulher acabou relatando que seu ex-companheiro, desrespeitando inclusive uma ordem de medida protetiva, foi até a residência fazendo ameaças de morte contra ela e contra sua filha. A polícia militar ficou preocupada e acabou perguntando se o indivíduo foi lá armado ou tinha uma faca na mão e que se dentro da residência tinha algo que ele pudesse usar caso o invadisse para atacar as duas. A mulher informou que dentro da casa havia uma arma de fogo, foi até lá, pegou a arma e entregou aos policiais. Ela foi levada junto com a sua filha para a delegacia, onde a arma foi apreendida e um boletim de ocorrência de descumprimento de ordem judicial foi registrado. Ao retornar para a residência, trazendo as vítimas em Santa Lúcia, a polícia encontrou a metros da casa dela o veículo do acusado estacionado. Não havia ninguém próximo e nem dentro do veículo. A polícia foi até a casa da vítima, deixou-la na residência e fez uma vistoria para ver se ele não estava escondido em algum lugar. A polícia acabou intensificando também o patrulhamento na região. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e o indivíduo não foi localizado.